Então, essas ferramentas que a gente vai utilizar hoje, que ainda não foram ensinadas para vocês, estão aqui. Eu vou desenhar alguns voluminhos aqui, só para a gente ter algumas referências aí, para poder botar coisas em níveis diferentes e tudo mais. Estou agrupando. Então, tenho ali seis cubinhos, estão em alturas diferentes e a gente pode trabalhar com eles. Então, vamos lá. Quando a gente fala em fazer em camadas, a gente comentou isso já nas duas aulas anteriores, a gente vai vir aqui, a segunda aba aqui, de camadas, e a gente vai criar essas camadas para conseguir facilitar o nosso desenho. No nosso caso aqui, posso ter uma camada para cada casa, mas eu também posso fazer mais de uma camada por casa, tá? Então, eu posso ter camada assim, vou chamar aqui, casa 01, térreo. Casa 01, segundo pavimento. Ou cobertura, né? E aí eu posso separar esses volumes para eu poder, né? Por exemplo, botar o térreo e colocar um outro volume na cobertura. E aí, controlar então a visibilidade desses elementos, tá? Isso aí a gente já viu na última aula, né? Aí, dependendo do que eu apago aqui, ele vai controlar essa visibilidade. Esses elementos, eles também têm um nomezinho, tá? Que eu poderia vir aqui, selecionar o elemento e vir aqui na primeira ferramenta, que é a propriedades. Ele tem um nome, e aqui ele está chamado de grupo 2, tá vendo? Mas, conforme a gente começa a modelar, isso aí fica muito confuso. Então, eu posso renomear cada elemento desse, cada grupo e cada objeto mesmo. Se eu entrar aqui, ó, dentro do objeto, também consigo renomear os objetos e o grupo, tá? Ao invés de eu selecionar um por um, o Format tem uma ferramenta que é essa aqui, ó, que é o Group Tree, que seria a árvore dos grupos, tá? Então, aqui eu consigo selecionar cada elemento e rapidamente dar um duplo clique e chamar ali, ó, térreo, casa 1, ok? Ok? Então, eu tenho agora um nome aqui que ele vai facilitar a minha vida. Como era instância e eu não tornei único, ele renomeou os três iguais, tá? Lembra disso? Eu copiei essa caixinha, né? Então, por exemplo, se eu modificar ela, modifica as outras duas. Por isso que ele renomeou três vezes a mesma coisa. Se eu pegar esse elemento, tornar único, ou vindo com o botão direito aqui, ó, Make Unique, ou selecionando o objeto e tecla de atalho MU, agora eu poderia renomear isso aqui outra coisa. Bloco 3, bloco O, e esse aqui, chamar de cobertura da casa 1. E ele não renomeou o outro, tá? Então, assim eu consigo organizar o meu arquivo. Tudo bem, gente? Então, o grupo de árvore de grupos está aqui. É mais fácil renomear as coisas por aqui do que fazer um a um na aba de propriedades. Aí a gente tem os materiais que a gente já viu, mas não custa revisar. Eu poderia acrescentar um novo material aqui. Pegar da biblioteca que tem. Mas eu também poderia construir um novo material aqui, tá? Ou simplesmente modificando a cor dele. Ou clicando do lado aqui, colocando uma textura. E aí eu vou trazer uma imagem. Por exemplo, grama. Se quiserem, pode buscar na internet textura grama e trazer aquela imagem. Clicar aqui, aonde vocês salvaram ela e inserir. Eu também posso simplesmente vir na biblioteca aqui, procurar lá no Google Translate, no tradutor do Google, como é que é grama em inglês. E aí procurar aqui, né? Grass. Se eu tiver na categoria correta, acho que é melhor. Vamos ver. Pode ser na raiz mesmo. Então, tudo isso aqui são variações de tonalidade de grama. Eu poderia vir aqui, pegar essa grama e importar. E aí, aplicar no elemento, tá? Lembrando, se eu aplicar com o grupo fechado, ele vai aplicar a todos os elementos do grupo. Se eu quero aplicar somente numa face, eu entro no grupo, até eu conseguir selecionar cada uma das faces, e aplico o material somente em uma face, tudo bem? Aí, a gente vai configurar câmera e estilos visuais nesses dois aqui, ó. A câmera e o óculos, tá? Estilo. Então, bota um óculos, estileira. Primeiro dá uma olhadinha aqui nos estilos visuais, porque o que configurar aqui, a gente pode salvar isso na câmera, tá? Então, no óculos aqui, a gente vai ter, ó, configuração de faces, se o tipo de brilho, né, que ela vai receber, se ela é bem brilhosa ou um pouco brilhosa, a luminosidade que ela recebe, né? Contraste. Então, ó, se eu aumento o contraste, as diferentes faces, a face que tá recebendo luz direta, toda assombreada ou meia assombreada, que ele faz pra dar essa sensação de volume, vai aumentar ou diminuir. Posso habilitar sombras, tá? Aumentar a intensidade da sombra, deixar mais ou menos sólida. Vou voltar um pouquinho. As sombras do ambiente, se eu quero uma visão mais branco e preto, né? Ele ignorou a texturas, ele botou monotone, um único tom, tá? Aí ele vai ignorar o material. Face e o fundo da face, o verso da face. Isso aqui é importante depois pra materiais, tal, mas nesse momento não precisa mexer. O que significa isso? Cada um desses planos, ele tem uma face da frente. Se eu deletar aqui, ó, essas de dentro é o verso da face, tá vendo? Então, isso aqui é a frente da face e o verso da face. Aí eu poderia virar isso aqui, mas não precisamos mexer nisso agora. Bom, tudo que eu tenho de faces aqui, eu tenho, indo pro outro lado, as arestas. Então, eu posso controlar, por exemplo, o contraste das arestas, aumentar o contraste ou diminuir. Eu posso pedir pra que essa aresta seja de outra cor, tá? e habilitar ela aqui, ó. Opa! Então, a aresta ficou vermelha. Se eu quiser fazer isso, eu posso fazer. Aumentar contraste, pedir pra ela ser grossa, pra que ela seja imitando esquete, né? Que ela seja como se fosse a mão livre. pra ela ocultar ou mostrar as arestas que estão atrás, né? Essas três arestas não era pra eu ver num objeto sólido. Ela ficou aqui semi-transparente, né? Estender, então, passar realmente um pouquinho pra simular desenho à mão. E a silhueta aqui, o contraste, né? Então, diminuir ou aumentar essa parte aqui da... que sobrepassa, ó. Tá? Isso aqui é a respeito do meu ambiente. Se eu quero mostrar ou quero ocultar o grid, os eixos, os níveis a gente vai falar, ainda não falamos. Mostrar uma seta de norte ou ocultar. Esse céu, esse ambiente aqui, essa nuvenzinha que ele faz, eu posso mudar as cores, então, tá? E, por último, pra eu colocar, por exemplo... Pra ele me avisar quando eu tenho problemas numa superfície que não tá fechando ou que tá aberta, um polígono que tá mal elaborado. Pra ele me identificar as faces que estão viradas do avesso e pra me mostrar as caixas do grupo ou ocultar, né? Eu posso pedir que ela me mostre permanentemente. Não é que eu preciso habilitar isso, é só pra vocês saberem que tem, tá? Então, tudo a respeito de como eu visualizo o meu ambiente, tá aqui nessa linha. E aí, aqui em cima, eu tenho a opção de câmeras ou cenas, que eu posso salvar visualizações do meu projeto. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma cena e eu quero salvar esse ângulo que eu tô vendo as caixas, tá? Então, eu acrescentei a cena e aqui embaixo eu tenho as configurações dela. Se eu quero que ela atualize câmera, cena, o sol e sombra, os estilos visuais, eu acabei de mudar um monte, não acabei? Eu posso salvar essa configuração e mudar depois. Aí eu vou voltar nessa câmera e ele vai estar com esta configuração salva. Então, eu posso atualizar tudo isso aqui e aqui eu ainda teria uma configuração da transição pra eu gravar vídeo, tá? Mas, ó, eu acabei de acrescentar essa cena e eu vou chamar de cena 1. Botei um nomezinho pra ela, mas eu ainda não fiz nada, eu não atualizei ela. Eu preciso atualizar pra ele salvar. Atualizei. Agora ela está salva. Vou mexer, pegar outra posição da minha câmera, acrescentar uma outra cena. Neste momento estou mexendo na cena de baixo. Cena 2. Opa. Cena 2. E vou atualizar essa cena. Tudo bem? Aí, se eu der play, ele vai fazer a transição entre as cenas, está indo de uma pra outra. Como eu só tenho duas e eu fui por cima, ela está indo por cima, mas eu poderia descer, subir, não interessa. Dois top. E eu posso modificar qualquer uma delas, tá? Então, por exemplo, essa aqui é a 1. Vou clicar duas vezes na 2 aqui. Que era pra ter sido renomeada e não renomeou. Porque tem que dar enter. E aqui, agora eu vou jogar a vista bem pra baixo. Estou ajustando a minha câmera. Se eu não clicar em atualizar, ele não salva essa modificação que eu fiz. Mas se eu clicar... Não vou atualizar. Voltei pra cena 1. Quando eu volto pra cena 2, está lá em cima de novo. Mas se eu faço qualquer modificação... Agora seleciono a cena 2 e atualizo. Agora ela vai salvar isso aqui, tá? Quando eu vou pra cena 1, agora já mudou até o caminho, né? Porque ela está indo de um ponto baixo pra um ponto alto. Ela está atravessando a geometria. Então vamos dar play aqui. Da cena 1 pra cena 2, lá embaixo. E assim, se eu quiser, eu posso configurar vídeo, tá? Eu posso adicionar uma cena, subir ela aqui, ó. Chamar ela de cena 1,5. Só pra ser original. E vou girar minha câmera aqui, ó. Pra que ela entre na transição entre a 1 e a 2 e vou atualizar. Vamos ver se deu certo. Ó, foi lá pra cena 2. Vai voltar pra cena 1 agora. 1,5. E cena 2. Tudo bem? Se eu quiser, tudo que a gente mostrou agora de informação visual, por exemplo, ó, eu vou pegar essa cena 1,5 aqui. Não, vou pegar a cena 2. Vou lá em estilos visuais. E vou tirar esse sketch extended. Vou mudar pra aresta normal. E agora eu vou atualizar de novo a minha cena 1,5. Tá? Quando eu venho agora da cena 1, que tá com aquele estilo visual, pra cena 2. Aliás, pra o e-mail, ó, ele atualizou o estilo visual também. Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber de cena e de câmera, tá? É mais pra eu guardar. O que que é uma maneira de trabalhar eficiente, inteligente? Se eu tenho visões padrão que eu quero ver, por exemplo, a vista de topo, uma perspectiva, ou eu quero, por exemplo, uma vista de topo, top view, mas eu não quero ver esse elemento de cima. Eu quero com ele oculto. Então, eu vou lá na minha camada e eu vou ocultar. Obviamente que ele não aparece nada aqui. Vou pegar esse aqui, vou botar ele lá no layer 3 e vou ocultar o layer 3, ó. Tá? É que tem dois verdes ali, ele não ajudou muito a minha vida. Mas aí eu posso ocultar o layer e, novamente, eu atualizo. Então, por exemplo, tá? Deixa eu fazer isso aqui que vai ficar mais claro. Pegar tudo isso aqui e botar no layer 3. Então, eu fiz uma cena na qual eu tenho geometria oculta. Quando que eu vou usar isso? Planta baixa, por exemplo. Eu ocultei a cobertura e eu quero mexer na planta baixa. No volume de baixo da cobertura. Eu posso ocultar isso aqui e eu vou criar uma câmera, né? Que eu posso chamar de planta baixa. Ok? E atualizo. E aí, se eu for pra outra cena, eu tenho todas as minhas geometrias visíveis, mas quando eu venho pra planta baixa, eu tenho uma câmera específica e os elementos ocultos e outros não. Tudo bem, gente. Acho que eu falei o suficiente por hoje. Comecem a fazer aquela volumetria e eu vou mostrar ainda uma maneirazinha da gente compor essa volumetria com outras ferramentas. Vocês aprenderam só com subtração e linha. Mas aí, se encontrar dificuldade, eu ajudo vocês. Eu acho que vocês têm todas as ferramentas necessárias pra fazer essa casinha. Agora é só praticar. Rapidamente, só as ferramentas de composição. Se vocês quiserem ali, ao invés de fazer um único elemento e ir empurrando, subdividindo, puxando, vocês podem fazer o quê? Eu posso fazer volumes, tá, gente? Eu poderia pegar esse volumezinho aqui. Então, se eu quero esse volume aqui, eu posso vir e eu tenho as operações boleanas aqui, tá? Pensem, considerem, brinquem um pouco com elas. Por exemplo, eu quero unir dois elementos. Eu posso, com dois elementos desenhados, clicar aqui e ele está me dando, ó, selecione um sólido para ser unido. Selecionei. Selecione, olha, até pulou uma linha aqui pra me dizer que é um segundo passo. Selecione sólidos para serem adicionados. Selecionei. E aí, eu dou OK e ele vai virar uma única coisa, tá? Então, agora, quando eu entro aqui, eu tenho um único elemento, tá? Que eu posso interagir entre eles. Posso, inclusive, deletar essa linha aqui que é excesso e ter um único sólido. Então, pensem um pouquinho, né? Vocês, no exercício de vocês. Eu posso fazer essa caixa aqui com um volume separado e agrupado. Essa caixinha de baixo no outro volume. E aí, eu tenho a opção de unir isso aqui a isso aqui ou separar a face e ir recortando, tá? As janelas também, se isso aqui for um sólido separado, eu posso trazer de cima aqui e fazer o recorte. Já esse sólido aqui, ó, eu posso dividir ele. Fazer um box embaixo, um box menor no meio, um box em cima, um triângulo. É uma opção. A outra opção pra fazer essa cobertura aqui é fazer uma caixinha, né? E simplesmente, depois de ajustar a altura ali da base, ó, eu traço uma linha e ele vai pegar o midpoint. e eu posso selecionar essa linha e mover ela pra cima e assim fazer a cobertura, tá? Daí depois, não se esqueçam de ir agrupando pra vocês poderem ocultar e pratiquem colocar em camadas diferentes, aplicar materiais e tudo mais. E divirtam-se!